O Presidente da República, José Ramos Horta, foi com decoração do Presidente Guiné-Bissau, no nosso cidadão Timor-Huan-Syra, que contribui para a Raine, que é o partido que é o partido que é o Sira na luta. Declaração do Presidente da República, José Ramos Horta Hato, o jornalista Benhir Aramata participa com a memoração da Proclamação Independência de Dala Hatmuluresin Walu e o Palácio-Presidente de Rupite Terrasané. O Sira na Ht. A Câmara do Estado é o nosso Cante Coração, o acharam que constitutiona Mareno Acanami Sabino e S để Lutha, que é o Insurador de Rupi, e o Saindo, de relação à Resta Timor-Leste e a Indonesia. O Siremos é o Isra Horta, o Ex-Presidente do Parlamiento Nacional, Anaseti Guterres, Nyanaran. Também é o Deputado de 1º, que é o Deputado de Rio de Janeiro. Quando a polícia do DFD, o Instituto de Rupi, que é o Tribunal de Rupi e Arte Mersiais, que é o Segura que o Tribunal de Rupi de Rupi de Rupi, que é o Estado de Rupi da Rupi, que se organiza. O que é o nosso grupo de celebração, Obrigado.